Boa tarde, camaradas. Meu nome é Eri, sou militante da Causa Operária aqui de Brasília, DF. E venho declarar meu total apoio a João Pimenta, que recentemente recebeu uma queixa-crime de 27 deputados bolsonaristas porque o camarada defendeu o Hamas numa manifestação pública. Venho declarar também o apoio a Francisco Vaz, militante da Causa Operária de São Paulo, que recentemente também recebeu uma ameaça de morte dos sionistas bolsonaristas de São Paulo. A mesma coisa também se dá com o Vinícius, militante da Causa Operária do Rio de Janeiro. Meu total e irrestrito apoio à juventude revolucionária, ao Partido da Causa Operária e a tudo que for necessário para barrar essa ameaça que o partido vem sofrendo dessa extrema-direita bolsonarista, sionista e terrorista. É preciso fazer a esquerda entender que a defesa da liberdade de expressão deve ser irrestrita porque, no final das contas, somente a esquerda é prejudicada com esse tipo de postura. É preciso também que a esquerda se coloque contra e se posicione também contra toda essa perseguição que o Partido da Causa Operária tem sofrido. É de fundamental importância o nosso apoio e solidariedade e eu declaro meu total apoio a esses três camaradas e ao Partido da Causa Operária. Até a vitória!